Música Fala minha gente querida, hoje é domingo de Páscoa e a comunidade cristã do Rio de Janeiro um ótimo dia de Páscoa que significa passagem da morte para a vida e também a comunidade judaica que está celebrando o Pêcer, o nosso feliz Pêcer a todos e Pêcer significa também a mesma coisa, passagem da escravidão para a liberdade mas para falar sobre esse assunto daqui a pouquinho nós teremos conosco o Rabino Margulis da Associação Religiosa Israelita, o programa está ótimo nós temos também um comentário sobre um senador considerado ético que teve que se afastar, teve que sair do seu partido teremos ainda um escândalo envolvendo a saúde com centenas e centenas de mortes no Salgado Filho teremos uma historinha maravilhosa que o nosso Gerson Berger contará sobre a fé mas minha gente, antes de entrar no primeiro assunto eu quero parabenizar o nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto ele foi homenageado com o prêmio Barbosa Lima Sobrinho prêmio de jornalismo conferido pela Assembleia Legislativa Pedro, meus parabéns, mais do que merecido este prêmio e agora vamos ao primeiro assunto Gerson e Pedro, na semana passada eu perguntava quando é que não mais falaremos no programa em escândalos envolvendo a corrupção na política na semana passada foram as mordomias dos senadores lá em Brasília e agora fomos surpreendidos com as acusações contra o senador Demóstenos Torres do DEM, que passava a imagem de muito correto, incorruptível e aparece envolvido com o contraventor Carlinhos Cachoeira as forças políticas do seu partido se mobilizaram e ameaçaram expulsá-lo espertamente o senador, para não perder o mandato e até perderia junto a sua imunidade parlamentar podendo ser preso, simplesmente resolve então se desfiliar de seu partido acalmando o furor de seus companheiros que queriam abatê-lo a qualquer custo a imagem, diga-se de passagem, bela imagem do DEM não poderia ser atingido, imaginem mas no mínimo saiu arranhada com muita tristeza assistimos mais uma vez a um escândalo de sujeira na política brasileira levando o eleitor a supor que todos os políticos são corruptos o que não é verdade tem ainda muita gente do bem embora Pedro e Gerson a maioria acabe por apanhar daqueles que são do mal e que não querem que venha à tona as irregularidades e falcatruas cometidas no exercício de seus mandatos Gerson e Pedro, também surpresos com o escândalo do senador Demóstrenos Torres? Surpreso sim pois como todos achavam o senador Demóstrenos Torres intocável olha minha gente essa semana eu lia uma entrevista concedida a revista Veja pelo senador Pedro Simão do PMDB do Rio Grande do Sul que ainda é um baluarte da política brasileira em que ele dizia que não se espera nada do congresso do legislativo e do executivo se o povo não estiver à frente pois as grandes mudanças só ocorreram quando o povo participou ele tem razão foi a pressão popular que levou as diretas já o mesmo aconteceu com o impeachment do Collor o escândalo do Mensalão ainda não deu em nada pois não houve e não há mobilização popular sabem por quê? a Uni com seus caras pintados sempre esteve à frente dessas mobilizações mas agora está calada calada porque recebe milionárias verbas para se manter e ser sustentáculo do governo ela assina o governo Lula e acredita que continue da mesma forma com Dilma voltando à entrevista com o senador Simão ele diz que após as denúncias contra demonstras tem recebido um bolo de cartas e teleproblemas dizendo que agora só falta ele vejam o pessimismo e o distanciamento das pessoas da política na verdade políticos sérios e população estamos todos enojados olha Tereza olha Gerson esse senador Demóstenes Torres é um hipócrita é um personagem repugnante e está entre Volpone e Tartufo duas obras primas da trágica comédia universal no teatro uma de Ben Jonson em inglês e outra de Molière francês ele contribuiu e contribui enquanto não perder o mandato para discreto da política e dos políticos parece até que a pessoa honesta tornou-se incômoda é visto sob suspeição e até sob rejeição veja por exemplo o que acontece agora com a Tereza Berger na Câmara Municipal denunciou contratos irregulados com a empresa locante a pressão que se desencadeou em cima dela foi por quê? porque não era verdade? não foi porque ela apontou o erro quer dizer assim realmente é impossível olha o Gerson dizia que estamos todos enojados estamos mesmo imagina eu na Câmara Municipal com o que vem sendo aprontado com esses malfadados contratos com a locante mas vamos a um outro assunto um assunto muito importante e olha minha gente toda semana nós voltamos ao mesmo assunto caos na saúde pública faço isto com muita tristeza mas as denúncias tem que ser feitas até para tentar forçar as nossas autoridades a tomarem providências vejam esta manchete Ministério Público investiga 360 mortes no hospital Salgado Filho no Meier com a suspeita de contaminação nos aparelhos respiratórios ou seja de infecção hospitalar uma vergonha um total descaso com a vida vejam vocês como é possível que de 854 pacientes internados por mais de 24 horas na emergência desse hospital 363 tenham morrido quase que a metade e ainda observem mais aproximadamente 90 também morreram tiveram o mesmo fim e a mesma causa infecção hospitalar eles fazem parte de 289 doentes que estavam no CTI dessa mesma unidade hospitalar do Meier vejam quantas famílias sofrendo a perda de seus entes queridos pessoas pobres que são obrigadas a recorrer ao sistema público de saúde porque não possuem outro recurso e vem a Secretaria de Saúde e diz que não constatou nenhuma anormalidade nas mortes isto após o procurador geral de justiça do nosso estado dizer que é muito grave esta situação a Secretaria de Saúde não viu porque não quis ver quero ouvir você Gerson beleza inaceitável vergonhosa e até diria criminosa a situação em que vive o hospital salgado a pilho no Meier e parabenizo o Ministério Público por esta apuração especialmente os funcionários dessa unidade hospitalar que tiveram a coragem de denunciar mostrando que os compressores que levam o ar comprimido estavam armazenados em 2010 em lugares insalubres com o risco de contaminação vejam 88% das infecções hospitalares no CTI do hospital sagrado do filho foram por pneumonia associado a ventilação mecânica o que leva a concluir pelo uso de respiradores contaminados contaminados o Ministério Público Estadual está trabalhando no caso e já requisitou bisturias no local mas ainda não obteve respostas e isto é muito grave afinal de contas depois das denúncias da mídia já imaginaram o pavor das pessoas se tiverem que ser encaminhadas para o hospital salgado filho acho que mesmo que o caso não seja tão grave morrerão de susto a Secretaria de Saúde precisa dar resposta imediata à população e o prefeito reservar mais tempo e atenção à saúde da cidade o povo está cansado de falsas ações plantadas na mídia o que ele quer é dignidade e respeito à sua cidadania quando tiver que procurar o sistema público de saúde do Rio de Janeiro chega exato Gerson chega de omissão omissão do prefeito porque não é possível que em 2010 tenha morrido a média de quase quase uma pessoa por dia na CTI do hospital salgado filho o hospital salgado filho se transformou num hospital assassino impressionante isso é um récord mundial uma pessoa por dia quando a taxa média de mortalidade num CTI público é de 5% o prefeito não tomou providências a universidade do estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa no mês de agosto de 2010 e registrou deficiências nos respiradores nenhuma providência foi tomada agora sim veio a público foi manchete dos jornais foi manchete do Globo de domingo e agora então o prefeito resolveu agir não é assim que se administra uma cidade não é assim que se respeita a vida humana chega de omissão olha Gerson e Pedro perfeito o que vocês falaram mas eu fico aqui me perguntando quando as nossas autoridades vão realmente ser punidas porque não acontece nada e vamos agora a uma entrevista muito especial a entrevista com o Rabino Sérgio Margulhos como eu disse há pouco da área que falará sobre Peser celebrado esta semana desde sexta-feira pela comunidade judaica Bom minha gente mas como anunciamos no início do nosso programa temos conosco hoje o nosso querido Rabino Sérgio Margulhos líder religioso da Associação Religiosa Israelita da nossa querida Ari e com sua grande sabedoria ele vai nos explicar vai nos dizer o que representa Peser para o povo judeu Rabino muito obrigado pelo convite sem dúvida é uma bela e uma importante oportunidade de explicar o que é essa festa que é a festa mais celebrada do povo judeu e é mais celebrada pelo seu significado ela lembra da luta pela liberdade remonta em primeiro lugar um episódio histórico relatado no texto bíblico precisamente na Torá como nós denominamos os cinco primeiros livros do texto bíblico os judeus eram escravos no Egito antigo no Egito da época dos faraós portanto não vamos confundir com o Egito contemporâneo salvo a localização geográfica e o faraó escravizava esse povo e esse povo sob a liderança de Moisés queria liberdade e Peser comemora e celebra a conquista da liberdade que não veio de modo fácil veio através de uma tenacidade uma determinação e exigiu posteriormente a fuga do Egito antigo a capacidade de percorrer por 40 anos o deserto em direção à terra prometida e previamente a essa longa travessia de 40 anos o povo judeu teve que se defrontar com o mar e aí o desafio atrás os soldados do faró à frente o mar que é relatado inclusive no texto bíblico o mar se abrindo mas como que o mar se abriu? não se abriu previamente ao povo atravessar porque aí seria fácil o caminho se abre o povo segue o mar se abriu quando o povo já estava atravessando ou seja foi testada a coragem foi testada a vontade de alcançar a liberdade e aí o milagre aconteceu e esse significado que remonta ao episódio histórico é contemporâneo é atual e uma atualidade Tereza que não é exclusiva aos judeus embora a festa seja de natureza judaica e celebrada pelas famílias e pela comunidade judaica tem uma temática que interessa a todos os povos liberdade é algo que todos os povos todas as pessoas tenham o direito e talvez seja este fato que nos torna tão orgulhosos dessa celebração lembramos a nossa característica religiosa da nossa história mas também pensamos em como atuar através dessa história para o benefício de todo mundo que nos abraça Bela lição Bela lição Rabino mas se aplica aos dias de hoje sempre se aplicará porque eu entendo que só com muita coragem com muita determinação é que nós podemos enfrentar as adversidades do dia a dia principalmente a intolerância e eu agora Rabino gostaria também que o senhor abordasse a questão do Seder amanhã nós faremos o primeiro Seder o que representa o Seder para a família judaica Seder em hebraico significa ordem e ordem é justamente o oposto do caos que a escravidão nos impõe então a comemoração tem uma ordem passo a passo através da leitura de um texto que em hebraico chamamos de Agadá o que significa a narrativa a narrativa dessa história da liberdade como você bem lembrou da busca pelo fim da intolerância do desrespeito ao outro e nós lembramos a história de uma maneira literalmente muito gostosa ou seja também comendo é uma comida que lembra os episódios antigos como por exemplo o pão ázimo o pão que não fermenta que é como denominamos amatsá comemos em torno da mesa seguindo uma narrativa em ordem alimentos que nos permitam incorporar a história ou seja a gente coloca essa história dentro da gente também com outros alimentos como a erva amarga para lembrar da amargura da escravidão mas também alimentos doces como o que denominamos de harossed que é uma mistura de maçã com mel e nozes para lembrar também da vontade de reconstituir a vida com dignidade com a doçura necessária ou seja é uma festa extremamente importante pelo significado e também pela reunião da família pela reunião da família em torno do santuário sagrado que é em cada casa a mesa a mesa de compartilhar o momento juntos e depois simbolicamente abrirmos a porta de nossas residências convidar o profeta Elias como chamamos em hebraico Eliá o Anavi que é o mensageiro de uma era messiânica convidamos ele para entrar em nossas casas em nosso espírito para que depois nós próprios pelos nossos atos nossos feitos nossas ações nos tornemos também mensageiros e construtores de um mundo melhor se não perfeito ao menos melhor porque isso está dentro da nossa capacidade está dentro da capacidade de cada um de todos nós e desejamos desejem todos o voto de Hag Sameer que significa uma boa festa um Pessar Sameer um Pessar bem feliz para todos foi sem dúvida alguma um belo pronunciamento sobre a Páscoa a Páscoa judaica feita pelo Rabino Margulis a Páscoa é bastante abrangente judaica e cristã até da civilização judaico-cristã como se diz para os cristãos ela deve ser a meu ver uma data mais importante até que a do Natal que o Natal assinala o nascimento do menino a Páscoa assinala a morte e a ressurreição do homem Cristo nasceu judeu morreu judeu e para os que acreditam na ressurreição reviveu num domingo de Páscoa olha como é bom Gerson e Pedro ouvir a sabedoria do nosso Rabino Margulis muito bom muito bom mas minha gente hoje eu vou aproveitar afinal de contas depois do Rabino só mesmo uma historinha e eu vou pedir ao nosso deputado Gerson Berger que exemplifique através dessa historinha o que significa a fé que é uma palavra tão usada no nosso dia a dia mas principalmente nos momentos mais difíceis da nossa existência é comum ouvir as pessoas dizerem tenha fé em Deus que tudo vai dar certo a fé nada mais é do que a mais absoluta confiança sem necessitar de qualquer tipo de prova numa ideia ou fonte de transmissão a dúvida nunca está presente em quem tem um sentimento de fé seja ela em relação a uma ideologia pensamento filosófico ou mesmo a dogmas de uma determinada religião é muito comum ouvir a fé dele o salvou a fé fez dele ou dela uma pessoa completamente diferente e vai por aí mas eu acho que eu estou falando muito e você que está nos assistindo está aguardando a historinha do nosso Gerson Berger vamos a historinha Gerson muito bem Teresa e agora vou contar a vocês uma história sobre o que realmente é a fé no caso a fé em Deus onde Deus se esconde onde é encontrado um dia quando estavam todos os seus anjos reunidos Deus desabafou referendo-se às criaturas humanas eu os criei dei-lhes tudo que eles precisam para viver coloquei em cada um inteligência sensibilidade e acima de tudo deles o livre arbítrio para que decidissem por si próprios o que fazer de suas vidas e prosseguiu contudo eles não entendem que eu quero que tenham liberdade de escolha a sua insegurança é tamanha que clamam por mim me chamam o tempo todo querendo que eu lhes diga o que fazer e o que devem deixar de fazer em suas vidas sempre me pedindo que eu decida por eles quando querem que eu resolva todos os seus conflitos pessoais e até suas brigas de vizinhos se eu tomar a dianteira disso tudo eles jamais crescerão e mais como pai quero que eles fiquem independentes de mim mas ao mesmo tempo quero que fiquem perto pois numa hora destas a carga pode ser realmente muito pesada para eles e aí precisarão mesmo da minha intervenção preciso encontrar um lugar para me esconder onde eles só me encontrem depois de procurarem muito e que me permita ficar ao mesmo tempo perto deles observando então um anjo falou por que o senhor não vai para o alto da Himalaia lá é tranquilo muito alto de forma que poderia ver tudo que estivesse ocorrendo com eles lá embaixo não o Himalaia não fizeram muitas casas para mim lá hoje é um dos lugares onde mais me procuro comentou o senhor outro anjo disse acho que o fundo do mar seria um lugar ideal para o que o senhor está querendo mas que ideia sua foi logo dizendo o senhor eles me achariam lá num instante e além disso não poderia estar o tempo todo perto deles como eu quero mas outro anjo deu a sua ideia tente então ir para a lua e lá se pode ver tudo que acontece na terra e ninguém o procurará lá tenho a certeza também já tentei isso e eles rapidamente descobriram o meu paradeiro os anjos prosseguiram dando ideias de lugares onde Deus poderia se esconder dos homens até que ele próprio teve um estalo e disse ei esperem acho que descobriu o lugar o lugar perfeito onde me esconder eles nunca me acharão lá pois nunca se demorarão de me procurar ali vou me esconder dentro de cada cada pessoa no coração de cada um deles lá eles dificilmente me encontrarão exceto aqueles que já me encontraram eu lá poderei acompanhá-los o tempo todo estimulando-os a irem adiante quando sentirem dúvida é isto minha gente e agora volto a perguntar onde está Deus está em todos os lugares onde estivermos é isso aí olha as histórias do nosso Gerson Berger sempre são sucesso e esta foi muito especial parabéns Gerson bom minha gente o nosso tempo acabou aos dois participantes Pedro e Gerson o nosso agradecimento a você que nos assiste tenha um excelente domingo de Páscoa uma boa semana estamos juntos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT até lá